Aumento em dois pontos percentuais da taxa normal do IVA para 23%. E perante esta crise sem precedentes, de facto o GPS não funciona. E nunca me passou pela cabeça qualquer intenção de me ir embora. Não é para aumentar impostos. E o pior que nos pode acontecer é mudarmos de plano à primeira contrariedade. Vamos aumentar as taxas DIVA. Não, nós não temos nenhuma intenção de aumentar impostos. Vamos aumentar as taxas DIVA. Taxas DIVA. Taxas DIVA. 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 E agora faz história, da sua hipocrisia. E esse teu pequeno sistema eliminou da falsidade. Já a vida lá de fogo, tudo na mesma cartola. O que importa é ser falso, não é caro de onde fute. O ano que está prestes a terminar foi, sem dúvida, um dos mais difíceis e exigentes da nossa história recente. A verdade é que ainda estamos a sentir os efeitos da maior crise económica mundial dos últimos 80 anos. Também o governo português tomou as medidas necessárias para enfrentar esta situação. E tomou-as com confiança, com sentido de responsabilidade e com determinação. O que está em causa é o financiamento da nossa economia, a proteção do emprego, a credibilidade do Estado português e o próprio modelo social em que queremos viver. Tenho plena consciência do esforço que está a ser pedido a todos os portugueses. Mas quero que saibam, este é o único caminho que protege o país e este é o único caminho que defende o interesse nacional. E, de facto, esta não é apenas uma tarefa apenas para quem governa. Tem de ser também uma tarefa do país. É, portanto, uma palavra de confiança que quero dirigir todos os portugueses. Temos de superar as dificuldades do momento, garantindo o financiamento do Estado e da economia. E, portanto, uma pessoa que importa. E, portanto, uma poder Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E a certeza que cada um de vós dará o seu melhor para um país mais justo, para um país mais pobre, para um país mais justo, para um país mais pobre. Tchau